Bem-vindos aos Dias de Jardim, sou José Manuel Santos, sou coordenador para Portugal da Jardim Brick, fornecedor de sistemas de rega para a La Rue Marlã-Portugal. Vou fazer uma pequena demonstração de como se faz um pequeno sistema de rega gota a gota para um terraço ou para um balcão ou para uma varanda. Temos aqui duas floreiras em madeira, porque são floreiras que vão ser usadas nas varandas, nos balcões, nos terraços e uma coisa muito simples de fazer, muito simples. Temos aqui uma pequena demonstração com uma peça onde temos dois programadores. Ok, vamos então fazer a montagem deste tubo, que é uma das primeiras aplicações que vamos fazer. Já tenho que ter estas peças pré-montadas para facilitar um bocadinho o trabalho. Vamos ir lá então. Por norma, é mais fácil pôr o tubo em cima para facilitar o trabalho e as ligações à floreira. Estamos a fazer por fora porque facilita-nos o trabalho e a demonstração também do produto. Temos uma mangueira que sai do programador, que vai fazer a ligação ao tubo que vai alimentar os gotejadores. Que é esta pecinha, esta pequena mangueira, ou seja, para ser uma mangueira de jardim, um carro de porta-mangueiras, onde vamos ligar depois com uma pecinha, uma pecinha que é própria para ligar um sistema clique. E do sistema clique é própria para ligar também aqui ao tubo. Pode-se ligar diretamente aqui ao tubo. Não sei se estão a ver. Vamos então ligar ao tubo. Está ligado? No final do tubo, pôr sempre, como nós dizemos como designação, um bojão de feixe. Para que a água não saia, vamos tapar então o final do tubo. Com um bojão de feixe, esta pecinha, fecha o tubo ali. Vamos então começar com a distribuição da água para as flores. Temos estas pecinhas pequenininhas, que vêm junto com os micro gotejadores. São ligações que vão fazer a ligação aqui ao tubo. Temos uma pequena chavinha. Existem chavinhas maiores. Vamos fazer um furo, um pequeno orifício no tubo. Está feito. E a pecinha de ligação para o micro-tubo, vamos encaixar até fazer um sistema clique. Está ligado? Vamos fazer aqui outra distribuição do outro tubo. Outro furinho. Outra pecinha. Está ligado? E outro furinho. E outra pecinha. Ok. Já temos aqui os tubos pré-cortados. E vamos inserir os gotejadores já com estaca. Que é o ideal para floreiras. Já montar com estacas. Ok. Está o tubo ligado. Liga-se o tubo à união que vem do tubo principal. E põe-se a estaca junto à planta. Fazemos a mesma coisa que aquela planta. Liga-se a união. São micro-uniões de 6 milímetros. Encaixa-se junto à planta. E falta-se simplesmente mais um. Como podem ver, está tudo ligado. Este gotejador é um gotejador final. Isto quer dizer que entra, sai e termina aqui. A água termina aqui. E vai arregar então a planta. Isto é uma coisa fácil de fazer. Simples. Um tubo de 16 milímetros. Um tubo de 6 milímetros. Umas ligações e os gotejadores. Passa a fazer uma demonstração para esta floreira. Vamos fazer diferente deste sistema que está aqui. A eficácia é a mesma coisa. Mas é um pouquinho diferente. Temos o outro programador. Temos também um redutor de pressão. Aqui não temos redutor de pressão. Aqui podemos montar um redutor de pressão. Caso haja poucas floreiras no terraço, terá sempre que usar um redutor de pressão. Senão os gotejadores começam a saltar. Começam a perder água. Vou então montar o tubo. Para fazer a ligação a esta floreira. Isto é um pequeno exemplo como se faz a ligação a uma floreira. A floreira pode estar aqui junto de mim, mas pode estar a 5, 10, 15, 20, 30 metros. E assim vão pondo o tubo com som de comprimento e necessidade. Chega-se aqui. Depois uma peça que é um... Chamamos nós um L. Ok, como podem ver, já tenho estas pecinhas pré-fixas para nos facilitar o trabalho. São estas pecinhas que se encontram ainda também no Lé Romelan. Encaixamos o tubinho aqui nesta pecinha e depois aqui no Lé Romelan. Ok. Aqui vamos pôr um T para fazer uma derivação tanto para um lado como para o outro. Estes T às vezes são difíceis de montar e nós aconselhamos quando for difícil de montar até mais para as senhores que necessitam de fazer bastante esforço pôr sempre a ponta do tubo e eventualmente um recipiente com água quente. Ter sempre um recipiente com água quente junto para que possa aquecer ligeiramente o tubo para uma montagem mais fácil. Pronto. Isto é mais ou menos isto. Isto é um pequeno exemplo que eu costumo fazer uma pequena demonstração como se faz. Como se deve fixar. Depois, claro, nós com mais paciência, com mais calma podemos pôr isto mais perfeito. Vamos passar então novamente a fazer furos para fazer as ligações à carreira das plantas. com a chavinha novamente fazemos um furo ok? Aqui fazemos outro aqui fazemos outro e aqui fazemos outro pronto. Temos os orifícios todos vamos passar às ligações novamente. Temos novamente estas pecinhas de ligação que encaixamos aqui. Como estão a ouvir houve-se um pequeno clique quer dizer que está lá encaixado. usamos então novamente o tubo de 6 milímetros que é o tubo que vai fazer a alimentação das plantas com os respectivos botejadores. Neste caso vamos usar um botejador em linha quer isto dizer que a água entra sai e dá para ligar depois para outra flor entra sai e pode-se montar outro botejador chama-se botejador em linhas. Estes são os botejadores finais que entram e terminam aqui. Este vamos ligá-lo aqui para poderem ver mais uma vez informo que o ideal é montar o tubo em cima e montar a pecinha na lateral. Estou só a fazer aqui não é a melhor maneira de demonstração mas para nós fazemos a demonstração é melhor pôr aqui de lado. Normal tem que pôr em cima na floreira e encaixar as ligações na lateral facilita o trabalho. Ligo o botejador em linha como ela é em linha dá a continuação ele começa aqui a botijar. põe-se aqui no meio da planta ou escondido atrás da planta como nós quisermos e depois passa para o outro para a outra planta. Como aqui já é uma planta final nós já não vamos pôr um botejador em linha vamos pôr um botejador final que é este botejador e chegamos aqui encaixamos eu estou só a fazer isto pôr vários tipos de botejadores para ver a oferta que existe no mercado de tipos de botejadores eu podia continuar para mais flores mais plantas em linha com este botejador em linha e chegar no final pôr o tal botejador botejador que é o botejador final aqui só dá para pôr um e aqui outro aqui vamos fazer a mesma coisa encaixar aqui botejador em linha e botejador final depois com outro bocadinho de tubo novamente o botejador final ali e o botejador aqui nós temos estas tacazinhas pequeninas para o microtubo para fixar na terra ela não fixa aqui muito bem porque aqui é só turfa e não tem muita resistência às tacas mas mais ou menos a ideia está cá como podem ver está comportado o nosso sistema de rega só que falta depois um pequeno pormenor aperfeiçoar melhor para ficar esteticamente mais perfeito podemos pôr depois um tampão senão a água sai toda por aqui depois o tampão acontece eu estou a usar dois tipos de botejadores este botejador é um botejador em linha que debita mais ou menos quatro litros por hora este botejador é um botejador regulável que debita de zero como vê ele é regulável roda e tem vários jatos começa com um sistema de gota a gota até vários jatos regula de zero a 60 litros por hora ou seja este botejador acompanha o crescimento da planta enquanto este usarmos para uma planta pequena e ela crescer depois muito não podemos usar este botejador estes botejadores são só para plantas pequenas este está para plantas pequenas e plantas grandes porque acompanha o crescimento que debita desde zero a 60 litros por hora como podem ver isto está mais ou menos a ideia como faz um pequeno sistema de rega de gota a gota para uma floreira é fácil de fazer é rápido estamos a usar dois programadores da Jardie Brick este é um programador de pressão zero não necessita de pressão para funcionar e este é um programador normal que necessita pelo menos de 0,8 bar ou 1 bar de pressão para abrir e fechar este não necessita de pressão para abrir e fechar estes programadores são fáceis de regular é só pôr na pôr a pilha pôr a pilha sempre à hora que nós queremos começar a regar ou seja se quisermos começar a regar às 8 da manhã 10 minutos temos que pôr a pilha às 8 da manhã ok e depois é só regar a frequência com 2 vezes ao dia e quanto tempo aqui é a mesma coisa tem que pôr a pilha à hora que queremos começar a regar só que este tem um pequeno pormenor se eu quiser regar às 4 da manhã eu não me vou levantar às 4 da manhã mas se eu quiser regar às 4 da manhã avanto-me às 8 e põe a pilha às 8 tem aqui um botãozinho que é um pequeno delay carrega-se 4 vezes e ele atrasa 4 horas e começa a regar às 4 da manhã e aqui posso usar também um sistema também de programação fácil que é frequência e tempo de regar mais nada Facílim este usa uma bateria de 9 volts e este usa uma bateria de 1.5 5 volts AA este necessita de pressão um bar de pressão pelo menos para funcionar este ou qualquer outro programador que existe no Legomela só este é o único que trabalha com pressão zero ora bem a Jardimbrick tem este pequeno aparelho que é um sensor de chuva muito importante poupa-se muita água num sistema de rega por exemplo dias como hoje quando está calor e de repente vem uma trovoada ou está calor e vem dois ou três dias de chuva e nós estamos ausentes ele anula pura e simplesmente a rega enquanto estiver a chover enquanto estiver úmido e depois aciona novamente o programa é muito importante poupa-se muito dinheiro e com este aparelho consegue-se pagar automaticamente ao fim de dois ou três meses este aparelho é só ligar por baixo do programador tem um sistema de baioneta está ligado põe-se isto numa zona onde apanhe chuva ou num telhado em qualquer sítio que esteja apanhar a chuva nunca pôr junto ao sistema de rega porque se a rega estiver a regar isto ele anula o programa de rega tem que estar sempre ao sol longe do sistema de rega e perto do computador podemos ligá-lo também aqui neste programador esta cabeça é movível ela é movível pode-se guardar no inverno por detrás tem este pequeno botão tira-se o botão e liga-se também a baioneta está ligado fica-se aqui encaixa-se outra vez e está também com o sensor o sensor ligado está a salvo também caso haja trevoadas chuvas constantes em pleno verão faz com que não deixe arregar ok esta é a pecinha enquanto sabem também não levo o amelã muito importante quando comprar um programador compre sempre uma pecinha destas pague aos programadores em 30, 40 40, 50, 60 dias é rápido espero que tenham gostado e poderá encontrar estes produtos na legroomelã e todas as informações relativas a estes produtos e até breve e até breve o o o o